Música Salve galera, tô com o Lans Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, vou trazer um vídeo bem rapidinho aqui para vocês, beleza? Informando sobre a mochila tática, como que você faz para conseguir aí a sua mochila tática Pode ver o level 50, eu peguei a primeira mochila aqui, eu tô com um vídeo que eu vou mostrar para vocês Cadê, 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 deixa só o gulho, perfeito Tô com um vídeo aqui, qual que é o level que eu peguei a primeira mochila Cadê, cadê, vamos ver se mostrou, level 22, tá? Level 22, e a dica que eu entrego para você, até se você não faz bug, tá galera? Isso daqui é uma dica aí para todo mundo que está começando o jogo aí e agora está atrás da mochila tática, tá galera? E eu vou explicar para vocês aí como é que funciona E se você quiser fazer o bugzer aí para você poder estar aumentando ainda um pouco mais as suas chances Não perdendo tampinhas, né? Que convenhamos, é bem difícil aí É chatinho de ficar farmando essas tampinhas, tá galera? Tem um bugzer aí para você conseguir Vamos fazer o react aqui do vídeo, beleza? E eu vou explicando aí como é que funciona para você poder estar conseguindo esta mochilinha aí, tá galera? Primeiramente, a mochila tática, ela só vem aqui na... Deixa eu só tirar minha câmera aqui, peraí Beleza, aumentar, melhorar um pouquinho minha câmera aqui Senão eu vou ficar muito na parte de baixo Olha o tanto de arma que eu consegui se não acontra o level 22, galera Estava fazendo aqui para pegar Olha o tanto de coisa, mano Beleza, galera? É isso, mano, é incrível A mochila tática, aqui nas tampinhas, ela só vai vir, galera, abaixo do level 60 Entendeu? 60 cravado, galera Beleza? Ah, depois disso não vem mais mochila tática aqui, tá galera? Eu comecei aqui com apenas 250 tampinhas Espera aí, deixa eu tirar o som do jogo Comecei com apenas 250 tampinhas Olha o tanto de tampinhas que eu estava aí Fazendo, tá? O banquiseira das tampinhas que hoje ele se encontra secreto, né galera? Que filho até já deu... Até... Até ficou nervosa aí com o banquiseira das tampinhas que ela corrigiu, né galera? E a gente foi lá e já arrumou outro aí também Beleza? Olha lá, roletando aí, tá? Mais uma Aí, garoto, vou esperar mais uma tampinha Então, se você passou desse level Passou do level 60 Não vai vir mais mochila tática Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui Estou falando que serve parar todo mundo, tá galera? Porque depois, se você é um iniciante Cara, já foca aqui nas tampinhas Pra você pegar Eu estou com duas mochilas agora, tá? Beleza? Já tenho um aí Mais uma reserva, né galera? Então vai ser muito bom Mesmo aí, pra você poder estar É... Farmando, né cara? Que se você viu aí a playlist do zero, galera Nossa, mano Sem mochila tática você sofre, tá? Qualquer... Ó, já viu a primeira mochila aqui, tá? Olha aí, galera Olha aí a mochila aparecendo, garoto Será que agora vem? Olha lá Beleza? Ó, 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 ó Ainda... Ah, garoto Olha lá, galera Beleza? Mais uma Tá? Tá? E a mochila tática apareceu Fora outros itens E é assim que funciona Essas tampinhas, tá galera? Até um certo... Até um certo level Começa a vir uma recompensa Quando você atingir o level 60 Começa a vir outras recompensas, né galera? Aí por aí É em diante, tá? Até você chegar no level máximo Que é 209 Que começa a dropar Rua de Kevlar Lança granadas Lança granadas já começa aí A partir do level 150 Tá bom? Aí você vai utilizando aí, galera Vai aproveitando aí Já vamos pegar essas habilidades Pega essas habilidades aí, pô Level 22, tá? Deixar bem claro aí, ó Pra vocês verem aí Nesse vídeo eu tô fazendo um react, tá? Eu ia gravar a hora aí Mas só que foi... Eu já tava quase... É... Arrumando já pra live, né galera? Eu falei, mano Deixa eu pegar logo essa mochilinha aí e tal E gravei aí A... Ganhando ela, né? Tava fazendo o bug das tampinhas aí normal E olha aí Beleza? Coisa muito boa, né galera? Olha lá Certo? Pensação do momento, tá? É... Atualmente pra você conseguir Essa mochila tática Você... Pra falar a verdade O bug não tá mais secreto não Das tampinhas Ele tá no meu outro canal, tá? Você pode tá procurando aí O canal Bolinho Saliente Você vai aí na... É... Pesquisa aí Bolinho Saliente Bug das tampinhas Ele tá público Porque como é que é, filho? Eu deixei secreto Tá, cara? Eu deixei o bug secreto O que que eu fiz? Eu gravei um vídeo ensinando Como é que faz o bug das tampinhas Atorizado, né galera? Que a Kefirola corrigiu Na atualização E deixei ele privado Só pra quem quer fazer Só pra quem quer fazer Aí... Né... Infelizmente Tem pessoas que se preocupam com... Né? Em atrapalhar o... O serviço Querendo ou não Eu dependo do meu canal Né? Que tal Beleza? Isso aqui é o... É o meu ganha-pão Tá bom? Eu gravo Jogo E tudo mais, né? Deixa esse secreto Se você não gosta de bug Você não vai vir no canal Pesquisar o canal Se você não gosta de bug Você não... Deveria nem tá aqui Tá? Beleza? Se você não gosta Não deveria nem tá aqui Cara Agora se você é uma pessoa Que fala Ah, não faço bug Mas eu pego as dicas daí Seja muito bem-vindo Beleza? Aí foi E mandou lá O vídeo pra ela Ela descobriu aí Agora o bug Então não tem razão nenhuma Eu deixar privado Pra você ver Eu ganho muito Mais, muito Mais visualização Deixando o vídeo público Cara Eu gravar um vídeo de bug Pá Mano Vai dar muita visualização Eu prefiro perder Essa quantidade De visualizações Pra poder Deixar aí A gente poder tá Utilizando um pouco mais Aí foi lá Entregou Como já sabe Então Deixei público Gravei Postei no meu outro canal Lá Tá Bolinho saliente Entendeu? Deixei lá E agora tá público Agora todo mundo já sabe Beleza? Só que aí Você encontra lá Você pode estar entrando Nos grupos aí E pedindo O link Tá? Tá bem facinho aí Agora vai demorar Mais uns 5 anos aí Pra ela Corrigir isso de novo Tá galera? Beleza? Tá bom? Não vai embora Pro likezão não Deixa o seu likezão aí Pra fortalecer Né galera? Que ajuda demais A gente tá chegando A 30 mil inscritos Galera Agradeço demais aí Todo mundo aí Beleza? Se você não gostou do vídeo Deixa o seu dislike Se você gostou Deixa o seu like Tá galera? Beleza? E tamo junto aí Grande abraço E fui! Tchau! 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 Obrigado.